Fala, família MPP! Chegamos com mais uma correção do Kiss. É isso aí, família. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, como eu falei no início do vídeo, chegamos com mais uma correção para vocês. Então, indo direto ao ponto, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, energia lá em cima, e simbora! Olho na tela. Correção do Kiss, assunto, porcentagem, PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, família, vamos lá. Correção do Kiss. Para quem não conhece, para quem é marinheiro de primeira viagem, rapidamente, todas as segundas e quartas, publicamos nas nossas redes sociais o Kiss. É isso aí. É uma questãozinha para você tentar resolver. Marcão, como é que eu faço para pegar a questão? Como eu falei, nas nossas redes sociais. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Página do Facebook, a nossa fanpage, e o nosso Instagram. Legal? Quer participar? Então, fanpage, a página do Facebook, e o nosso Instagram. Beleza? Então, está aí, recadinho dado. Para a galera aí que está assistindo pela primeira vez. Agora, vamos à correção. Vamos lá, pessoal. Sem muito lero-lero, sem quiri-quiri, gora-gogó. Vamos lá. Olho na tela. Está aí a questãozinha. Para comprar uma blusa do modelo B, Maura gastaria 45% da quantia que tinha. Preferiu economizar e comprou uma blusa T, gastando 30% da quantia que tinha. Se o modelo da blusa T custou 60 reais, então, o preço do modelo da blusa B era... Vamos lá, família. Questãozinha de porcentagem. Em algum momento, vai rolar uma regrinha de 3, né? Sempre tem uma regrinha de 3 na parada. Mas vamos lá. Raciocinando aqui com a questão. Ele está falando que a blusa do modelo T custou 60 reais. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que 30% da quantia, né? Do valor que a Maura tinha, 30% do valor que a Maura tinha, equivale a quanto? A 60 reais. Colocando no papel seria isso. 30% do valor que ela tinha, equivale a quanto? 60 reais. Só que ela está querendo saber o valor da blusa B. Aí tem dois caminhos aí para a gente seguir. O primeiro deles é com o sofrimento. Você colocaria aqui 100%, encontraria o valor total que ela tem, e depois pegaria 45% desse valor. E depois pegaria 45% desse valor. Beleza. Está errado? Não. Você só teve aí mais trabalho. Você achou o valor total, os 100%, que é o total, e depois pegou 45% desse valor. Beleza. Zero trauma. Só que prova é tempo. Qual é a malandragem que você pode fazer aqui? Qual é o caminho mais curto? É você colocar ali os 45% e já achar o valor. Por quê? Você já sabe que 30% da quantia, do valor que ela tinha, equivale a 60%. Logo, qual é a conclusão que você chega aqui? Na regrinha de 3. Se 30% equivale a 60%, perdão, que loucura que eu falei agora, né? É o inimigo entrando aqui na minha mente. Volta aí a fita. Se 30% do valor que ela tinha equivale a 60 reais, 45% do valor equivale a quanto? A X. Aí você já cai na resposta. Por que 45% do valor? Porque 45% é o valor do modelo da blusa B. Simples assim. Então aqui eu já vou direto ao ponto. Sem quiri, quiri, corococó. Lembrando, pô, Marcão, achei 100% e depois peguei 45%. Beleza. Só que você poderia, nessa questão, ser mais objetivo. Já colocar ali o 45%. Legal? Simples assim. Então vamos lá. Regrinha de 3. Cruzou. Multiplicou. vai ficar 30X igual a 45 vezes 60. X vai ser igual a 45 vezes 60 dividido por 30. Facão aqui, ó. Pou, pou. 30 dividido, né? 60 dividido por 30 vai dar 2. 45 vezes 2 vai dar 90 pratas. Então qual é o valor da blusa B? 90 reais. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito letra C de churrascão da aprovação. Legal? Esse é o método MPP. Esse é o método que vai te aprovar. Beleza? Agora, família, vamos lá. Não vá embora que chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Legal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Um convite. Vou te fazer um convite. Às 20 horas vai rolar uma mega aula aqui no nosso canal Como Aprender Matemática para Concursos. Tem dificuldade com matemática? Cara, já bota aí na tua agenda. Tem dificuldade? Às 20 horas vai rolar uma mega aula de matemática. Legal? e você, como sempre, é o nosso convidado. Então, o primeiro recadinho está aí para vocês. Deixa eu voltar aqui que deu um chabum aqui na tela. É o inimigo agindo na nossa aula, mas vamos embora. Então, às 20 horas você tem temos aí um encontro marcado. E o segundo recadinho é o nosso grupo. É o nosso grupo VIP. da PM São Paulo. Entre para o nosso grupo VIP. Entrando para o nosso grupo VIP da PM São Paulo, o Júnior vai colocar aí o link para vocês. Entrando para o nosso grupo VIP, você terá acesso ao resumo dos aulões. Toda segunda rola um aulão para a PM São Paulo. e através desse grupo que ele está colocando aí o link para vocês, você terá acesso a esses resumos. Legal? Então, é isso, família. Recadinho dado. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero ter ajudado nessa correção. Mesmo que você tenha feito de outra forma, é sempre importante você pegar o método, porque o método vai fazer você ganhar tempo. Ah, Marcão, coloquei 100 e depois peguei lá 45% do total. Está errado? Não. Só que aí você deu muita volta. Tá? Ali é você, né, ser mais objetivo. O método faz você, né, ganhar tempo, ser mais objetivo na questão. Beleza, família? Então, é isso aí. Se você está afim de estudar, né, se você pretende fazer esse concurso da PM São Paulo e tem muitas dificuldades com matemática, vem estudar com a gente. Coloca aí no bate-papo Eu Quero PM São Paulo ou, se você está assistindo depois, coloca aí nos comentários Eu Quero PM São Paulo que vamos te enviar o link dessa aula, o link do curso, né, perdão, e você vai poder, enfim, estudar com a gente. Legal? Então, repete aí na sua casa. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um forte abraço.